Música Sem a minha exceção Esse alguém é perseguido Mas é grande e favorito Pra ser honrado por Deus E vencer o inimigo Certo homem por nome de Marroquês Na porta do palácio era humilhado Por ser um judeu Adiante do homem não se procurava Só perante o grande Jeová E não há modo de preparar uma porta Para o matar Saca quente, não tenha sucesso Se eu me perdi E me vou saber o que eu lembrei Se eu me perdi Mas a mala voltou a chegar O rei a sué começou a cantar O que vem o padejando o homem Cushu rei tem uma gana E a dor falou Pela fé se põe nele Sua coroa foi nele Quando alguém sair com ele Vê na sua sanidade Esse homem não se procurava Pela fé se põe nele E a mala então pensou Este homem soube Mas o rei me ordenou Passa tudo isso para amar doqueu É aí que você está na história E não adora o leão de jorna O amor eu pedi que sei Foi com a glória de graça Foi com a glória de glória Seu inimigo para essa enfrentada Ele para sua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Se quer a mente da sua prática preparada Fica tranquilo Deus te livra da sua lata Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Pela fé se põe nele Sua coroa põe nele Manda alguém aí com ele Ferra sua sabedoria Pela fé se põe nele Pela fé se põe nele Esse nome sou eu Mas o rei me ordenou Faça tudo isso para amar noqueu É aí que você entra na história Então adoro o leão de jorna O amor que me persegue Propaganda de graça pra você chorar Seu inimigo para essa enfrentada Ele para sua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Tchau.